Ainda vou te levar Bem-vindos a San Francisco, Provincia de Córdoba Meu nome é Joárez Kisman Este é meu auto A ideia nasceu de as ganas que sempre tive com os motores V8 Assim que saí a buscar, buscar E encontrei um auto inicialmente preparado como eu imaginava Resulta que quando trago o auto, começo a andar E o auto não andava, faltava tudo, estava armado com alambre Então, começamos a fazer um plano de refacção Terminamos desarmando o auto todo e começamos de zero Assim que o fabricamos desde o chasis Com as plantinhas originales de Henry Ford Com todas as medidas Para adaptar este motor Caja de cambio Diferencial E se fabricou praticamente todo artesanalmente As partes e peças Os accesorios Nós fomos buscando E buscando adaptar ao modelo do auto Como podem ver É um Hot Rod Do estilo Split Rod Especialmente porque é um auto Que tem todas as características técnicas Para circular Os accesorios do auto Fomos buscando e adaptando ao modelo Tratando de que o auto quedara com um formato agradável A pintura A pintura A pintura A elegimos de um catálogo de marca É bicapa Tinha um tono perlado Se fabricaram as butacas A partir de uma butaca de Fiat 600 Se fabricaram as pedaleras Se ensancharam as lantas Que são do Ford 34 Adaptamos as bandas O sistema de ignição Electrônico Com chispa electrônica Ajustável Pusimos o tacho Para o retorno de água Do radiador O encauzador Para o ventilador eléctrico Que antes não havia Enfim Suspensão Echa medida E tive muita ajuda De amigos Tanto aqui da Argentina Como de gente De Brasil Que está muito metida Nesse tema Inclusive Há partes desse auto Que são provenientes de Brasil Como por exemplo Este clube de radiador Que é em fibra de vidro O parabrisa do auto O inclinamos para trás O cortamos E colocamos um vidro Entero Antes tinha um vidro Bipartido Le sacamos as manijas De as portas Le colocamos por dentro Os caixas de escape São feitos a medida Parte, parte, parte Todo soldado Llevado a dois caixas de salida Esta carroceria Tiene um sistema de jaula La jaula Passa por debaixo Do tablero Baja Por debaixo da porta Passa debaixo do chasis Sube atrás Da toda a volta E se reforça Com o sistema de anclaje Do paragolpes O sea, a estrutura do piso Do auto Toda a parte mecânica De estrutura Para que possa andar Sem o techo Está feita Com estrutura tubular De caño cuadrado Reforzado Isso não se nota No, o verano No, o verano Não é a melhor época Para andar com esse auto Porque o sol te cocina Então, a melhor época Para andar com o auto É o otoño E depois O princípio de primavera E de aí em adelante Inverno e verano São épocas não tão buenas Para andar com o auto E sempre há um detalhe Para incrementar O sea, o auto Eu creio que não se termina nunca E muito menos Eu que espero a música tocar Suspenso no espaço Eu que vou tão longe Por guardar Um beijo na memória Eu que espero a música tocar Suspenso no espaço Eu que vou tão longe Por guardar Um beijo na memória Que beleza